A CIDADE NO BRASIL 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 Esse país tem que ter chamado o Brasil Quando você engana nele e finge que não viu Obre as esperanças e sair vai acatar Puros para a Globo e você vai ajudar Até quando essas crianças vão ficar esperando Esse dinheiro que a Globo ama todo o ano Até quando essas crianças vão ficar esperando Esse dinheiro que a Globo ama todo o ano Obre as esperanças e sair vai acatar Pode ser, presidente, pode ser, carnaval, pode ser, a polícia, pode ser, religião Pode ser Pode ser Pode ser, pode, pode, a lobite gerais Pode ser, pode, a lobite gerais Pode ser, a lobite gerais Engenhoi! Fornoce! Fornoce! O presidente! Fornoce! Garavão! Fornoce! A polícia! Fornoce! Religiais! Fornoce! 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 Os órbitos regeram Foda-se! Os órbitos regeram 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 Não sejas morado, porque ele não existe Dizem que ele é bom, mas aonde ele está? Amém, glória, aleluia Toda a ignorância, a intimidade, sem ficar calado para não apanhar Marcos pra matar, rosas pra bater, esses sacanados vão te imponer Nego, vestado, agressivo, amador Nego, vestado, agressivo, amador Nego, vestado, agressivo, amador Toda a ignorância, a intimidade, sem ficar calado para não apanhar Marcos pra matar, rosas pra bater, esses sacanados vão te imponer Nego, vestado, agressivo, amador BUDE BESTAN IDIOTA PADADO BUDE BESTAN AVERASIVO A BADO BUDE BESTAN IDIOTA PADADO BUDE BESTAN IDIOTA PADADO BUDE BESTAN IDIOTA PADADO BUDE BESTAN IDIOTA PADADO Amém! 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 Para o seu avião! Serenidade! Estatual! 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 Vira limites, milhares, evitores dações Se quer o seu trabalho, adorando o mundo em dois Vira limites, milhares, evitores dação Serve como uma muda de cabelo, para o campeão Serenidade escatória Todos e tuam Oh, oh, oh Na sua guerra civil, na cadeira do Siena, na história do Brasil Tinha de prudência, que é em dutação, que o acidente é de uma vida fatal Tinha de prudência, que é em dutação, que o acidente é de uma vida fatal Tinha de prudência, que é em dutação, que o acidente é de uma vida fatal Tinha de prudência, que o acidente é de uma vida fatal A tráquina anunciada, com a família destruída A tráquina anunciada, com a anima de sangue A tráquina anunciada, com a família destruída Wow